A urna da esperança tricolor Já que a situação financeira está difícil, esse pouquinho que a gente deu acho que vai ajudar bastante aí Ajudar é preciso Nossa Santinha, se não for a gente, meu filho A gente se reuniu porque o Santa está em uma situação difícil, tanto na tabela quanto financeiramente A gente pensou em mobilizar a torcida para arrecadar alguns valores A ideia foi de um grupo de torcedores para conseguir dinheiro para pagar salários atrasados de funcionários do clube E também a premiação de jogadores em caso de vitória sobre o Oeste Afinal de contas, escapar do rebaixamento não tem preço para a torcida do Santa Cruz E não foi uma noite fácil para os tricolores no Arruda Quem tentou calcular a quantidade de chances que o tricolor criou, perdeu a conta Grafite mandou por cima do gol Ricardo Bueno chegou também Anderson Salles na cobrança de falta é sempre uma ameaça Por baixo, mandou para fora E teve João Paulo assustando O Santa até balançou a rede com o Ricardo Bueno Mas o árbitro viu que a bola bateu no braço de Grafite O goleiro desviou a bola e ela bate no braço realmente do jogador do Santa E o Oeste, que nem chegava perto do gol, foi para cima com o William Cordeiro João Paulo fez o pênalti O camisa 10 do Oeste foi para a cobrança É Mazinho o nome dele, mas pode chamar de... O colchão de Messi Breck E o Messi, artilheiro da Série B, acertou mais um Chegou ao 14º gol na Série B Que frieza, que tranquilidade do Mazinho na cobrança Robert quase fez também Júlio César defendeu Rafael Luz só não marcou Porque Guilherme salvou em cima da linha Salvou o Santa Guilherme Matis No começo do segundo tempo O William Cordeiro fez a falta em Bruno Paulo E levou o segundo amarelo na partida Oeste com um a menos E logo depois, Grafite sofreu o pênalti E ele mesmo pediu para bater Rodolfo ainda tocou na bola Mas ela entrou um a um Só que aí, aquele camisa 10 O Messi do Oeste foi lá e marcou de novo 15º gol dele na Série B Um chutaço do Mazinho Aí ficou tenso E até entre quem não estava jogando O clima pesou Olha a discussão ali Do massagista do Oeste Com os maqueiros ali do Santa Cruz O Gandula vai lá também O tempo fecha Empurrão de um lado, do outro E na arquibancada tinha torcedor E na arquibancada tinha torcedor Fim Santo no pior O pessimista em questão de minutos Já estava assim, ó João Paulo fez tudo mudar 2 a 2 Gol Foi de pico Do jeito que sobrou Bateu na bola João Paulo O Santa cresceu E por que não acreditar Uma virada espetacular O Arruda se agitou E Yuri mandou essa Rodolfo defendeu E deu um rebote Ricardo Bueno chegou Marcou A torcida festejou Mas não valeu Porque o atacante Estava impedido Foi com emoção Até o fim Um empate Para o Santa lamentar A gente está tentando Desde que o Matelote chegou A gente tenta Tenta, joga bem Mas a bola não entra Com certeza dá um baque Mas os males o menor, né Conseguimos empatar o jogo Mostrando que A gente ainda consegue reagir E na saída dos vestiários Cobrança de torcedores Grafite não se calou A gente sabe que Nós estamos sozinhos Rapaziada Está três meses e meio Sem salário Mas estamos lutando Estamos falando Não estamos fazendo Sacanagem não A gente não quer Que tudo que cai Para ser do seu não E a gente ajuda Todo mundo A gente procura ajudar De uma forma de outro Tem jogador Para treinar a pé É difícil O dia a dia Vocês que estão aqui Vocês conhecem O dia a dia, né Rapaziada Está lutando Ninguém está tirando o pé Ninguém está tirando a cara A gente precisa Do apoio de vocês Para chegar junto A gente E todo mundo está junto Diretoria, jogadores E torcida Senão não vai E a noite Que começou Com todo o apoio Da torcida Terminou Com o protesto Na minha cabeça Tem alguma coisa Muito positiva Guardada aí para frente Porque não é possível A gente jogar Num nível bom Dentro de um campeonato Tão equilibrado Como a gente tem feito E os resultados Não virem Então eu tenho certeza Que luta Não vai faltar E as coisas Vão começar a dar certo Vão começar a dar certo Vão começar a dar certo Vão começar a dar certo